Salve galera do 2111, hashtag presida na boxe, saulo editor! Começando mais um unboxing pra vocês aí, desculpa a demora galera, esse tema já tava com a gente já faz até um tempinho, não vou mentir não, a gente que engambilou aqui pra gravar um unboxing pra vocês, demorou um pouquinho, fizemos um suspense desnecessário porque a gente tá com muita coisa, mas ó, vou mostrar a caixinha aqui ó, símbolo do papai, Lebron, frente da caixa só tem o sushizinho da Nike aqui no canto, o resto é preto, na ponta dela, assinatura do papai, e pro lado de trás não temos nada, beleza, o nome para os senhores, Lebron Witness 3, eis que surge o querido Lebron Witness 3, pego um pra você e eu pego um pra mim. Aí galera, o tênis tá aqui, eu confesso que a hora que eu vi esse tênis aqui eu já me apaixonei por ele, eu já falei, saulo, vamos comprar, vamos comprar, pá, fizemos um bem embolado lá, 10 vezes sem juros no cartão, e ele veio, e tá aqui galera, realmente o tênis é muito bonito em relação aos últimos, as últimas duas versões aí, muito mais bem acabado, muito mais bonito, muito mais bem acabado, muito mais bem feito, de longe muito melhor, nem compara, nem compara. Cabedal formado por malha, né, é tudo malha, e é tudo uma mesma malha, não tem diferença de malha, a única diferença é que aqui ela é, os gomos, os gomos aqui são com padrão de costura, que o meu Saulo falou, diferente, os gomos são menores, aqui os gomos são um pouco maiores, espaçados, mas é uma malha bem macia, bem confortável, antes que alguém pergunte, sim, é uma malha muito parecida com a do Soldier 12, muito parecida com a do Soldier 12, o Saulo vai colocar uma imagem aí pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Ele tem aqui o Sush da Nike em vermelho, pro lado de fora do pé, em alto relevo, é um plástico em alto relevo. E ao contrário, né, como normalmente vem nos tênis do LeBron. Exatamente, bela característica bem lembrada que eu não sabia disso, por isso o Saulo de Toro tá aqui comigo. Pro lado de dentro, ele é preto, também em alto relevo, em plástico, muito bonito. É, parece que é idêntico, só que muda a cor, né? Muda a cor, é. E uma virada pra fora e a outra virada pra dentro. Aqui tem o símbolo da coruinha do Leão, do Lebron, perdão, do Leão não. Aqui o puxador, detalhe pro puxador, muito legal, tá escrito Acron 330. Aí, os dois é o... A mesma coisa. Eu quero ver quem que vai colocar no comentário mais rápido aí pra gente o que que significa o 330, hein? Eu quero ver quem que sabe quem que vai colocar primeiro aí. Uma coisa legal aqui do puxador, ele é parecido com o 15, né? Com o Lebron 15. Exatamente. Faz as voltinhas. Faz as voltinhas, exatamente. O 15, acho que são três voltinhas, né? São três, é. São três. Muito legal, é um couro sintético, com detalhe de costura em vermelho, por isso que a gente falou, ó, muito bem acabado, tudo custradinho, tudo combinando as cores. Tem a coroa aqui no calcanhar. Tem a coroa no calcanhar também, olha aqui que legal, ó. Muito bacana. A parte dos ilhos aqui, galera, não tem muito o que falar, são todos ilhos simples. Normais, ó. Mas todos eles têm reforço de plástico, esse reforço de plástico pra não estourar a costura, né? Muito legal, muito bacana. Área de proteção na biqueira do pé aqui na frente. Bem bacana. Solado do tênis. Espinha de peixe. Multidirecional. Eu achei que podia ter um pouquinho mais de borracha aqui, né? Achei que tem pouca borracha, mas enfim. Uma borracha mais grossa, né, Saulo? O que você achou dessa borracha aí? Eu achei grossa. Uma borracha grossa. Fala aí, galera. O que vocês costumam achar da sola colorida? Eu não gosto muito de tênis com sola colorida, não. Na verdade, eu prefiro mais sola gun, aquela sola marrom, né? Que a gente explicou o que significa aqui. Eu gosto mais assim. Mas quem gosta de sola colorida, deixa um comentário aí pra gente. Aqui tem o sistema air, como dá pra ver lá, aparente, ó. Vai lá dentro do tênis. Esse é o sistema air do tênis, certo? Bem legal, né, esse sisteminha? Bem legal. Bem legal. Ele tem esse detalhe aqui da intersola que vai pra fora, parecendo uns diamantes. Uns diamantes. É pontiagudo. Ele é áspero, você passa a mão que você sente. Dá a volta no tênis todo. Muito bacana. Muito legal. Beleza? Vamos ver um detalhe legal na língua. Isso. Eu ia mostrar. O leãozinho, ó lá. Ele tem o leãozinho na língua, escrito witness em cima. As duas línguas são do mesmo jeito, né? O leãozinho. Muito bacana. O material da língua também é uma malha. Bem macia. Não tem enchimento, pessoal. A língua não tem enchimento. Mas o tênis, eu já falo aqui pra vocês, ele é um pouco fino. Então, é legal não ter esse enchimento pra ele tomar bem legal a forma do pé. E não ficar incomodando tanto. Ele é um meio boot. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá. Preso nas laterais. Dos dois lados aí. Como dá pra ver. Dentro do tênis, aqui na parte do calcanhar, ele tem forração de espuma aqui nessa área do calcanhar que eu tô passando o dedo aqui. Bastante forração. É bem densa. Não é aquela espuma que aperta. Fina e mole. Mole, ela é densa. Densa e mais firme. Mas aqui na parte alta, pessoal, onde eu tô passando o dedo aqui. É onde tem mais a forração realmente dele. Eu prefiro essa espuma mais densa. Eu também. Eu também gosto mais assim. Ele tem um pouco de espuma aqui na lateral também, aqui, pros dois lados. Mesma espuma. O restante do tênis já não tem mais espuma. É só aqui no calcanhar mesmo. Como eu disse, a língua também não tem. Na parte do copo do calcanhar lá embaixo também não tem espuma. É liso. O material que compõe aqui o calcanhar dele é uma malhazinha, né? Bem macia. Bem confortável, por sinal, também. Como dá pra ver aqui, ó. Bem legal. Ela só tá aqui no calcanhar, pessoal. O restante do tênis aqui, ela já volta a ser o mesmo material da língua. Que seria esse tecido aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui mais de perto. Esse tecido aqui, que é uma outra malha. Ela continua forrando o tênis todo por dentro, até na ponta do pé. Confortável, macio. Como eu disse, bem melhor acabado o tênis em relação aos outros modelos da linha do Whitney's aí, né? Essa linha Whitney's do Lebron. Bem mais bonito, bem mais bonito. Antes que vocês perguntem, o armamentamento dele é o Air, né? Ele tem um sistema Air, que eu mostrei aqui no calcanhar. Não é o Air tradicional, como todo mundo tá acostumado a ver. Ele não é o sistema Air tradicional, que seria, por exemplo, igual... Esse Lebron Low que eu tenho aqui, ó. Que é um sistema Air. Tá vendo lá? Esse é um sistema Air. O sistema Air desse tênis aqui, ele é como se fosse uma bolsa. O Saulo vai colocar uma imagem pra você entender o que eu tô falando. Ele é uma bolsinha completa. Ele é full Air embaixo. Mas é uma bolsa Air completa embaixo do... Da entressola do tênis, né? Mas ele é bem mais fina. O Air não é tão grande. Consequentemente, o amortecimento do tênis é um pouco menor. Mas é isso aí, galera. Fica pro... Pro review. Pro review. Eu vou explicar direitinho. Só tô detalhando essa parte do amortecimento. Porque muita gente veio perguntar em box. Então eu acho que vale a pena já deixar isso mais ou menos explicado pra galera não se iludir muito. Beleza? Espero que tenha gostado. Curte, compartilha e fortalece com a gente aí, galera. Um abraço. Tamo junto. Valeu! Tchau. Tchau.